Nós cantamos ao nosso Senhor Jesus, o poder do leão que venceu Alegres cantamos e declaramos essa grande história Nas nuvens Ele vem, todos os reis se curarão Algemas vão quebrar, de coração vamos cantar Quem pode impedir o eterno? Nosso Deus é o leão, leão de Judá Urgindo com poder, Ele luta por nós Todos os joelhos se dobraram Nosso Deus é o Cordeiro que ressuscitou E os nossos pecados, Seu sangue lavou Os joelhos dobrarão ao Cordeiro e ao Leão Todos os joelhos se dobraram Abram os portões, preparem o caminho ao Rei O Deus que vem salvar O Deus que vem salvar, veio para nos libertar Quem pode impedir o eterno? Nosso Deus é o Cordeiro que ressuscitou 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 Quem pode impedir o Cordeiro que ressuscitou Nosso Deus que nos criou Nosso Deus é o Cordeiro que ressuscitou Nosso Deus é o Cordeiro que ressuscitou Nosso Deus é o Cordeiro que ressuscitou E os nossos pecados, Seu sangue e vapor Os joelhos dobrarão ao poder e o leão E todos os joelhos se dobrarão E os joelhos dobrarão ao poder e o leão